Se você comete algum desses erros que eu vou falar agora, é melhor você parar, senão você não vai crescer. Você quer crescer no Instagram ainda esse ano, então faz o seguinte, presta atenção nesses 5 erros que eu vou te falar agora e nunca mais cometa nenhum deles. É só você fazer o contrário do que eu vou te falar e eu te garanto que você vai crescer muito. Meu nome é Fábio Aleixo e nesse canal aqui você aprende a ter resultados em reais. Eu já vou começar com o pé na porta. O primeiro erro, o mais cometido, e que as pessoas têm mais dificuldade de entender que realmente precisam disso, é a falta de nicho. As pessoas chegam pra você e falam, você precisa de um nicho, você tem que ter um nicho, você tem que definir o seu nicho, mas ninguém te fala o porquê. E eu vou te explicar detalhadamente por que você precisa de um nicho e você nunca mais vai ter essa dúvida. Então faz o seguinte, já deixa seu like aqui porque eu tenho certeza que esse vídeo vai valer a pena. Por que o nicho é tão importante? Pensa no seguinte, o Instagram vai mostrar as suas publicações pras pessoas que costumam interagir. Então vamos imaginar uma nutricionista que hoje ela faz um conteúdo sobre emagrecimento. Vem ali uma série de pessoas e engajam naquele conteúdo. Caramba, o Instagram vai falar assim, legal, a doutora Maria é muito boa, as pessoas estão engajando no conteúdo dela. Chega amanhã, ela faz um conteúdo sobre musculação. Um conteúdo fenomenal, ela pesquisou, ela caprichou, ela fez uma super arte. E ela pensou assim, esse conteúdo vai bombar. Aí na hora que ela publicou, o Instagram foi e mostrou pras pessoas que engajaram naquele conteúdo de ontem. Lembra? Emagrecimento, o que vai acontecer? Aquelas pessoas não vão engajar. O Instagram vai pensar assim, caramba, a doutora Maria tá caindo a qualidade, hein. Mas não é que a qualidade caiu. É porque o pessoal que engajou tava interessado em emagrecimento, não em ganho de massa muscular. Sacou? Você tem que ter um nicho muito claro e muito bem definido pra que todas as suas publicações falem com as mesmas pessoas. Porque sempre que você publicar, elas vão engajar. Então digamos que ao invés da doutora Maria fazer um segundo post falando sobre ganho de massa, se ela fizesse sobre dica de café da manhã para emagrecimento. Será que as pessoas do dia anterior iam engajar? E se logo depois ela falasse sobre os melhores exercícios pra fazer em casa pra acelerar a perda de peso? Olha só, ela tem um nicho muito claro. Ela pode ainda diminuir mais esse nicho e falar emagrecimento pra públicos específicos. Por exemplo, pra mulheres após o parto. E aí a gente vai viajando nisso. Aí você pensa, Fábio, mas ela vai diminuir muito o público. Ela diminui público, mas ela diminui concorrência. Ela se torna ultra especialista. E essas pessoas vão buscar ela e indicar pras outras pessoas que elas sabem que se enquadram naquela necessidade. Porque, caramba, eu só conheço ela que faz isso. Sacou? Você precisa de um nicho se você quer crescer, se você quer ter resultado com o Instagram. Mas vamos agora pro nosso segundo erro que você nunca deve cometer. Por muitos anos na internet veio uma frase, gente, que eu odeio. Que é a frase, feito é melhor do que perfeito. Isso gera nas pessoas uma desculpa que elas podem fazer qualquer coisa. Que tá bom. Não, não tá bom. Cada vez mais existe concorrência nos nossos mercados. Cada vez mais a gente tem concorrência na internet. Quando você publica um conteúdo, você tá concorrendo com aquela digital influencer que posta coisas de entretenimento, coisas de beleza. Se você não fizer algo com qualidade, você vai morrer. Eu não vou dizer que você tenha que se preocupar com o perfeito. Vamos mudar um pouquinho aquela frase? Bem feito é melhor do que perfeito. Então, claro, não deixe de fazer. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar ali no card e na descrição, onde eu falo sobre os meus lemas pra conseguir crescer na internet. E um deles, o fundamental, é fazer. Então, eu vou te dizer, não deixe de fazer. Mas quando fizer, faça bem feito. Não faz qualquer porcaria, porque isso não vai te destacar, isso não vai te trazer resultado. Esquece essa ideia de feito é melhor do que perfeito. Bem feito é melhor do que perfeito. Esse aqui é outro que muita gente tem uma certa relutância. Qual é o erro número 3? É a falta de personalidade. Por que é a falta de personalidade? De conteúdo, a internet tá cheia. Tem muito conteúdo. Qualquer coisa que você quiser aprender, já tem na internet. Qual vai ser o seu diferencial? A sua personalidade. Você vai procurar referências? Você vai procurar trends? Você vai procurar o estilo de conteúdo que traz mais resultado? Ok. Mas você tem que colocar a sua personalidade. Porque as pessoas vão se conectar com você pela forma que você se comunica, pela maneira que você age. Você é a sua grande marca. Você é o rosto do seu negócio. Então, quando você criar conteúdo, coloque a sua personalidade ali. Muita gente vai se identificar. Talvez você pense, ó, eu não sou bonito, eu não sou atraente. Eu também não sou. E você tá assistindo o meu vídeo até agora. Talvez você me ache exagerado. Talvez você me ache meio maluco. Mas, sei lá, você deve estar se entretendo. Você deve estar gostando. Faz o seguinte. Se você tá gostando, deixa aqui um comentário. Me diz se você gosta desse meu jeito. Se você gosta dos meus vídeos mais sérios. Tem os vídeos que eu fico tenso. São os assuntos que, pra mim, já são tão... E eu falo isso toda hora e as pessoas não me ouvem. E eu fico ficando mais sério. Tem vídeos como esse aqui que eu sou mais descontraído. Quais são os vídeos que você mais gosta? Bota aqui nos comentários, que eu gostaria muito de saber de você. Mas, vamos para o nosso erro número 4, que é falta de consistência. O que eu quero dizer com isso? Entenda o seguinte. Qualquer rede social que você esteja, ela vai privilegiar as pessoas que mantêm usuários dentro da plataforma. Então, digamos assim. Você faz uma publicação e ela vai muito bem. Muito, muito bem. Legal. O algoritmo vai estar super bem alimentado que você produz um bom conteúdo que as pessoas se interessam. Mas, leve em consideração que existem muitas outras pessoas gerando conteúdo. Aí você fica uma semana sem publicar nada. Sabe aquelas pessoas que engajaram com o seu conteúdo? Já engajaram com vários outros. O algoritmo meio que já te esqueceu, já te colocou de escanteio. Você tem que manter uma produção de conteúdo consistente. Isso é importante tanto para o algoritmo, para que ele consiga entender e entregar as suas publicações, para que você não seja esquecido, para que a sua concorrência não tome a sua fatia do bolo. E também para as pessoas, para que elas saibam quando entra um conteúdo novo seu. Pode ser um vídeo, um post, uma foto, o tipo de conteúdo que você faz. Mas a consistência é fundamental para quem quer crescer. Eu vou falar por mim, a falta de consistência foi o maior erro que eu tive por muito tempo, foi a principal barreira que eu tive que quebrar. Hoje, eu tenho um processo muito claro de produção de conteúdo, que eu consigo produzir todo o meu conteúdo com uma certa antecedência, com uma certa programação, e isso me ajuda a ter consistência. Se você quiser um vídeo falando sobre consistência, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque logo logo eu vou fazer um vídeo falando como ter mais consistência e como ter uma programação de conteúdo mais fluida. Esse vídeo vai ser brabo demais, porque é uma metodologia minha que eu nunca vi ninguém falar sobre, e vai valer muito a pena. Agora vamos falar do nosso erro número 5, que é e não é algo dentro do Instagram, que é a falta de profissionalismo. O que eu quero dizer com isso? Será que eu estou sendo redundante com a falta de qualidade? Não. Agora vamos focar muito na parte de fundo de funil. O fundo de funil é o momento que o cliente está comprando de você. É o momento que o cliente está te contratando. Como é esse processo? É você simplesmente falar para a pessoa, me passa o pixie e está fechado? Será que isso vai passar alguma credibilidade? Quando você passa uma proposta, você manda só um texto dentro do WhatsApp com um precinho no final? Isso tudo não gera credibilidade, não gera profissionalismo. Uma proposta bem feita, uma proposta focada em quebrar objeções é fundamental dentro do seu processo de conversão, dentro do seu processo de vendas. Eu vou te dar um exemplo muito claro, ainda falando de mim. Eu falo para você aquilo que eu faço, o que eu faço para mim, às vezes o que eu faço para os meus clientes, às vezes o que eu faço até no perfil da minha esposa, mas o que eu falo para você é a minha verdade. Na minha proposta, tem um trecho que eu falo o seguinte, que os meus clientes ficam comigo pela qualidade do meu serviço, não por burocracia. Por esse motivo, eu não tenho cláusula de fidelidade. Cerca de 70% dos meus clientes fecham quando leem isso. E eles chegam para mim e falam, Fábio, eu passei a confiar que você traria resultado, porque você me mostrou que você não ia me prender. Olha só, uma coisa simples, que num texto de WhatsApp, eu duvido que você passe isso para o seu cliente. Você pode usar o Canva, no Canva já tem até modelos de propostas pré-prontos, que você pode só editar e ter um maior profissionalismo. Você ter um site que tenha uma boa estrutura, que passe as informações, é muito adequado. Isso tudo agrega valor, e quando você agrega valor, você até consegue cobrar mais pelo seu serviço. Falando nisso, eu tenho esse vídeo aqui, onde eu falo como cobrar mais pelo seu serviço. Vou deixar também o vídeo mais recente aqui do canal. Escolhe qualquer um dos dois, mas olha, esse aqui está valendo muito a pena. Te recomendo assistir.